Doutor, eu já fiz essa pergunta para vários especialistas que vieram aqui e eu quero saber a sua opinião. Cara natural, vamos supor que ele realmente treinou o que ele já tinha que treinar, já sabe fazer dieta, já sabe treinar, já sabe descansar, já tem o tempo suficiente para ter chegado a um certo nível. Aquele cara que vamos portar pronto para começar a hormonizar. O que você indicaria assim de primeiro ciclo? Qual que seria a boa prática aí? Testosterona. Apenas? Sim. Com toda certeza. Uma dura por semana, uma depô por semana? Cara, o que a gente sabe é que o uso suprafisiológico, e a gente está falando aí de acima de 100mg por semana, eu vou ter uma curva crescente de benefício até certo ponto. Então, até 600mg por semana eu tenho um custo-benefício legal. É, assim, eu não vou estar submetendo um cara a um risco grande, se for um período curto de uso, período curto eu estou falando aí de 4, 5 meses. Porque é o que eu tenho estudo, é o que eu tenho documentado, 20 semanas de uso de 600mg por semana. E aí comparando 25, 50, 125, 300 e 600. O cara que usou 600mg por semana, ele ganhou mais peso do que o que usou 300, mas não foi o dobro. É o dobro da dose para não ter o dobro de benefício. Sim. E a partir daí, essa curva, ela começa a ficar menos inclinada. Então, por mais que eu adicione mais medicação, seja em combinação ou seja em dosagens maiores, eu tenho um benefício maior. Mas talvez ele não seja proporcional ao risco que eu estou submetendo à pessoa. Vamos falar em primeiro uso, primeiro contato. Cara, testosterona é o hormônio que o cara produz, é o mesmo hormônio e ele vai usar em uma dose maior. Então, assim, o risco de colateral é menor e eu não vou ter tanta surpresa de poder trazer colaterais de um esteroide sintético. Certo? Tipo um derivado de DHT. Cara, tem alguns colaterais que vão ser mais pronunciados lá. Usando testosterona isolada, eu tenho teoricamente a manutenção da conversão proporcional para estrogênio, que é uma coisa que tem efeito positivo no ponto de vista de hipertrofia e tem efeito positivo para a saúde porque com o estrogênio adequado eu tenho um perfil lipídico que não piora tanto e uma proteção cardiovascular. Se eu uso zero estrogênio, como a gente vê, ou, por exemplo, eu uso um derivado de DHT que não vai se converter em estrogênio, piora o perfil lipídico. A gente vê isso com um derivado de DHT oral, por exemplo. E eu tenho segurança. Qual que seria as drogas de derivado de DHT oral? Oximetolona, hemogenin, oxandrolona e estanozolol. E primobolam, metenolona, que é possível de manipular oral, embora eu não goste muito. Mas, primeiro contato, testo. Mas, dos anos você comentou de até 600, mas não para o primeiro contato. Não, não, não. Começa com menos. Um direitinho, um direitinho. O cara, nesse contexto que tu falou, o cara já tem aí uns anos de treino, vamos dizer, treino direitinho. Cara, se o cara usar 200 miligramas por semana, ele vai ter um puta no resultado. Sim. O que a gente tem... Existe um estudo, se não me engano, de 2001, onde eles pegaram pessoas treinadas, homens saudáveis, que já tinham um tempo de treino e nunca tinham tido contato com esteroide. Então, eles foram ter o primeiro contato. O que eles fizeram com essa galera? Eles induziram o hipogonadismo em todo mundo. Então, eles fizeram uma injeção de um análogo de GNRH para suprimir a produção de testosterona em todos eles. Então, todos eles ficaram como se fossem com hipogonadismo e, a partir dali, eles começaram a fazer testosterona. 25 miligramas por semana ou 50 ou 125 ou 300 ou 600. E, nas 20 semanas de estudo, todo mundo foi orientado a não treinar. Então, assim, o efeito que eu vi nesse estudo foi o efeito da medicação, independente do estímulo de treino. Então, o cara que usou 300 miligramas por semana ganhou, se não me engano, 5 quilos. Sem treinar? Sem treinar. Em 20 semanas. A gente está falando de 5 meses, né? Sim, sim, sim. Mas, enfim, 1 quilo por mês de massa livre de gordura. O cara que usou 600 ganhou 8. 7,9. Assim, não é o dobro, né? Como eu falei. Mas é um ganho potencial maior. Sem treino. Então, tu imagina eu manter o estímulo de treino regrado, manter a dieta regrada ou eu vou fazer... O cara está objetivando hipertrofia. Eu vou fazer durante o período de uso uma progressão calórica. Então, eu vou aumentando a dieta conforme ele está tolerando e conforme o peso dele está subindo, sem subir percentual de gordura. Cara, o resultado é excelente. É a minha prática de consultório. É o que eu faço. Então, eu vou fazer... Não... Eu vou fazer... Não... 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 Obrigado.